Deixa eu ver o Lucario, deixa É só um Lucario normal, não é alfa nem nada não Que isso? Por que que um é o Heitor? Não, não, não Quando eu capturei ele tinha o mesmo tamanho Não, 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 não Ele tinha o mesmo tamanho quando eu capturei Nada a ver Não, 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 não Eles começaram a comer e ficou pequeno Heitor do lado da mulher, cala a boca